Linha Avançada com José Nunes em Março, quando perdeu com o Porto ressuscitando logo na semana a seguir, quando o Porto perdeu em passos, e agora em plena Páscoa, Jesus volta a falecer para ser difícil confirmar que neste caso nova ressurreição apesar da época que atravessamos Hoje ficou fora do título já ganhou um troféu e tem dois ainda para disputar um dos quais é a Liga Europa se o ganhar é um troféu que não está muito ao alcance de qualquer equipa portuguesa, mas o que é verdade é que a gente está nos quartos de final Apesar de tudo, e apesar de ter ainda duas provas para ganhar, e não estar as meias finais na taça de Portugal e nos quartos de final da Liga Europa Jesus considera que o Caminato está perdido, e agora sim, ao contrário do que era habitual, Jesus atira a toalha ao chão Mandar a toalha ao chão, como que ele sabe isto é futebol, não é bom É A seis pontos do Benfica, e com a possibilidade de ficar a oito do Porto, o Sérgio conseguiu só passar em colmo nesta noite no hostel, e já lá vamos com seis jornadas pela frente, só com muita fé se poderá dizer que o Sporting ainda vai ser campeão, não é? Eu comprado brincadeira E o que é facto é que não há jornal hoje que não fale do destino de Jesus, apontando-o como bastante incerto no Sporting Bom não sei se você sabe, eu tenho mais um ano de contrato no Sporting, não sei se você sabe No futebol às vezes não quer dizer muita coisa por isso é que dei a minha pergunta Adoro o pronto Com o que ele pontua a incómoda que se dá levantada pelo jornalista mais atrevido Mas de facto não há volta a dar a coisa está preta para cima e para baixo Cuidado com o Braga e a partir daqui fica um pontinho do Sporting e tem vantagem no confronto direto empatou em Alvalade e ganhou em Braga E ganha na em Braga Deu o aso a que a Dória e Salvador tivessem um dos soundbites do ano sentando-se em cima dessa vitória para responder à letra à cena do Trolho, Labrego e Aldrabão e fê-lo ao melhor estilo de Jesus que o dia como todos sabemos e nos recordamos aqui na linha avançada recorreu ao filósofo Blaise Pascal para aqui mostrar as suas ideias Vocês sabem de quem esta frase não sabem? O Pascal Ok? Lá está Pronto Avançando agora ao presidente do Braga com um dramaturgo o que também não está mal Eu até vou citar uma coisa de um escritor um romancista irlandês que em 1925 ganhou o Prémio Nobel da Literatura Bernard Shaw e ele dizia nunca lutes com um porco porque em primeiro lugar ficas sujo e em segundo o porco gosta que tu lutes com ele Está elevadíssimo Mesmo, mesmo elevadíssimo São debates muito interessantes António Salvador pela riqueza do seu conteúdo Não é o triunfo dos porcos não é? Isso é do Orwell Mas registra-se a lesão por si não se vina como se queira recorrendo a Bernard Shaw a quem Salvador chama carinhosamente de chulo Bernardo Shaw Apesar de ter dito que ele era irlandês e obviamente não é chinês Não é? E já agora com o que aconteceu o Nobel Canhão foi o mesmo da literatura e não da paz efetivamente Enquanto o Sporting aterrava já remota esperança de chegar ao título que depois já 15 anos em Braga o Benfica desembaraçava-se de um incómodo e Vitória de Guimarães que chegou muito fechado pelas razões que ouvimos a seguir O que se para neste momento o Vitória de Benfica não dá para nós jogarmos sou sincero cara a casa face a face com o Benfica Isso é uma realidade Face a face Cara a casa Face a face Que internacional que a nossa gente conhece estado Face a face E dizer-te cara a cara Diz-se poder que neste momento não é possível E sendo assim o Benfica ganhou com dois gols do homem do costume claro E já lá já o 33 uma barbaridade um segundo pano atartístico depois de um passo de letra de Jiménez E com estes 2-0 o Benfica solta para a frente do campeonato a espera dizer o que é que o Porto faz esta noite Uma vitória justa da nossa parte com uma vitória com paciência mas bem conquistada e pronto e acabamos por fazer o nosso trabalho que era aquilo que queríamos Pronto e agora é do Porto do Porto do que é que ele pode ir a fazer esta noite vamos falar agora Anda Paco Vamos lá O Paco O Paco entrou cedo Vamos a isto Vamos a isto O Porto vai ao restelo e vai para ganhar evidentemente Penso que será um jogo um jogo difícil com uma equipa que tem qualidade e nós vamos estar temos de estar preparados porque estamos a estar com um objetivo claro que é conseguirmos manter este nosso lugar que tem sido desde a quinta jornada que é o primeiro lugar Conceição mesmo comandante adelecionados aleijados e estropeados sabe que só tem um caminho que é ganhar apesar de tudo a coisa já esteve bem pior Alex Celso e Danilo Osirnatos longa duração estão convocados para esta partida num jogo que começou mal mesmo antes de ser jogado com uma denúncia anónima de alegada corrupção Eu acho que se fala muito muito de situações completamente negativas e agora já estamos a entrar também naquilo que é e que são e que eu penso que é a melhor coisa que existe no futebol neste negócio nesta indústria do futebol que são os jogadores e é muito mal aquilo que andam a fazer Muito bem Sérgio Conceição apoiado palavras de resto corroboradas por Silas na minha altura quando eu jogava cada oportunidade desta de jogar com o Sporting Benfica Porto era uma oportunidade linda para um jogador se poder demonstrar agora não agora é precisamente uma oportunidade para que os jogadores os jogadores tenham medo de errar e tenham medo de jogar porque depois podem ser acusados de mal profissionalismo ou de corrupção muito bem muito bem completamente de acordo vai bom nações ao Sérgio com o Sérgio com o Sérgio com as instituições ninguém confia em ninguém não se pode esquecer não é? Del desconfiado me leva o clima me leva a rima me leva o molho meu totu me arranca o molho olha vamos embora vamos a isto combinar restaremos grande amigo grande abraço beijinho Linha Avançada na Antena 3